E aí não Ai, o que você viu, o que você viu é? É o vídeo, cara! Ah, a gente tem que ter nada de vídeo. A gente tem vídeo lá. Tá com o vídeo, tá com o vídeo. Tá com o vídeo. Fala, tá com o vídeo. E aí, né. É a house long to be Round by round Nationally I'll wait for you there Like a stone I'll wait for you there Alone And on my deathbed I will pray to the gods And the angels Like a pagan To run on the wheels And lead to heaven To a place I recall I was there so long ago The scouts bruised The wine was black And then you let me on In your house Along to me Round by round Nationally I'll wait for you there Like a stone Long I'll wait for you there Long 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 Go 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 Música 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL